Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Se estou aqui no Ligados e integrados e hoje a gente vai falar sobre a economia brasileira que confirmou o que se esperava, né? Produziu bem menos desde o início do ano. E sexta é dia de cuidar também de você, da sua alimentação e nessa edição o nosso público é quem vai perguntar a nutricionista Fabiana Borrego. É verdade que a carne de porco, ela tem um bicho que vai para o cérebro, para a cabeça? Tem ainda as suas fotos e vídeos postadas com a hashtag Ligados e integrados. Hoje nós temos participações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e claro, os memes que a gente adora. Legal, então vamos começar? E é agora. Vem comigo. O Produto Interno Bruto Brasileiro teve mais um trimestre desastroso. Queda de 9,7% em relação aos primeiros três meses desse ano ainda. E em relação ao mesmo período do ano passado, o tombo foi ainda maior, 11,4%. O segmento que mais sofreu foi a indústria, menos 12,3%. Houve também contribuição positiva, aliás, de apenas um segmento. Adivinha qual? Pois é, a agropecuária. Alta de 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta é de 1,2%. Em valores correntes, nesse trimestre, a agropecuária somou R$ 125,417,000,00. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Se preparar aí na sua propriedade, na sua granja, com as informações da Priscila Paiva. Eu sei que a gente está aí com mais uma época de secura à vista. Vamos ver se a Priscila atualiza algo sobre isso. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa sexta-feira para todos nós. E ainda tem temporal no sul do Brasil e no extremo sul do estado, geada. Dá só uma olhada aqui nessas imagens de satélite. A gente vê aqui a atuação da frente fria. E logo na sequência, a entrada da massa de ar de origem polar, que traz frio mais intenso, com temperaturas inferiores a 3 graus, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. E onde podemos ter geada? 3 graus de temperatura. Bagé. A gente observa que até mesmo aqui em parte do oeste, aqui, extremo oeste do Rio Grande do Sul, também parte aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul, a gente tem chance desse frio mais intenso. Em relação às pancadas de chuva, ainda chove no litoral do Nordeste, no extremo norte do Brasil, com um tempo muito seco em todo o interior do país, o que agrava as condições de umidade do ar e umidade do solo, tá? Avançando aqui, a gente percebe que ao longo deste fim de semana, ainda vamos ter alguns temporais, no norte do Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina. Em algumas localidades, o volume pode chegar a 160, 180 milímetros. É muita chuva. É praticamente toda chuva esperada para o mês em algumas cidades, como é o caso de Teotônia, em apenas 48 horas. Portanto, fica válido o alerta dessas tempestades que voltam a partir do sábado em grande parte do Rio Grande do Sul. Olha só os acumulados em algumas cidades. Itati, no litoral gaúcho, 185 milímetros acumulados. Bom fim de semana e até segunda! Agora vamos mudar de assunto, porque na sexta a gente sempre cuida também da sua produção, da sua equipe de trabalho e até da sua saúde aí, né? Já sabe. E dessa vez, a gente resolveu, inclusive, fazer diferente. A repórter Júlia Fabri foi às ruas saber das dúvidas dos brasileiros sobre alimentação. A gente abriu espaço aqui, abriu o microfone, para que eles mesmos perguntem à nossa amiga, parceira, nutricionista Fabiana Borrego. Então eu quero ver aí que dúvidas que o pessoal tem e a gente pode ajudar. A Júlia traz para a gente. Bom dia, Júlia! Bom dia, Pablo! Bom dia a todos! Vai chegando a hora do almoço e a gente começa a se perguntar. Será que eu preparo um frango a passarinho? Será que eu preparo um filezinho de peito grelhado? Qual será que é a melhor forma de preparo para a carne de frango? E para a carne de suíno, será que tem algum corte que é mais magro que o outro? Algum corte que tem mais nutrientes ou mais proteínas que o outro? Eu tenho certeza que você também tem dúvidas. Por isso eu dei uma voltinha aqui pelas ruas de São Paulo para saber quais são as dúvidas das pessoas. E a nutricionista Fabiana Borrego responde tudo para a gente. A minha dúvida é entre o peito e coxa, que é, por exemplo, as duas peças que eu mais gosto. Qual que tem mais gordura ou menos gordura? De frango. De frango. Olá, amado! Tudo bem? Respondendo a sua pergunta. O peito tem menor teor de gordura e a coxa tem um pouco mais de gordura. Até por isso que a gente percebe uma diferença nítida quando a gente faz o preparo desses dois cortes. Então, quando a gente faz o peito, por exemplo, no forno, ele acaba ficando bem mais ressecado. Por isso que a gente recomenda bastante fazer a preparação do peito num calor úmido. Ou seja, um calor que não vai desidratar. Porque aí eu vou perder mais água nesse frango e ele vai ficar, né, nesse peito, e ele vai ficar mais ressecadinho ainda porque ele tem um teor menor de gordura. Já a coxa, não. Se eu fizer um calor seco, por exemplo, no forno, ela continua suculenta, gostosa, devido ao teor de gordura que ela tem, tá? Então, entre as duas, se você quer optar uma carne mais light, vai pro peito. Se você quer dar aquela escorregadinha e consumir uma carne com um pouquinho mais de gordura, vai na coxa. O meu questionamento é o seguinte. É verdade que a carne de porco, ela tem um bicho que vai pro cérebro, pra cabeça? Essa é uma questão que eu gostaria realmente de saber. A carne de porco, muito antigamente, quando não existia um controle higiênico sanitário na criação dos suínos, a gente tinha uma incidência maior, sim, de uma doença, que chama-se tenese, que pode levar a cisticercose, que é essa doença que você tá falando aqui, pode dar no cérebro do ser humano. Não existia esse controle higiênico sanitário tão grande que existe hoje, então a incidência dessas doenças era muito maior e aí, então, sim, se recomendava que o consumo dessa carne suída sempre fosse muito bem cozida. Hoje, os padrões de controle higiênico sanitário são muito grandes, né? em abatedouros, em criadouros, onde cria-se suínos, né? Então, existe um controle higiênico sanitário muito grande. Então, hoje, a incidência acaba sendo bem menor. Então, o que eu recomendaria pra você? Se você for consumir carne de porco, sempre consuma carne de porco de uma marca idônea, que você sabe que vai ter um controle higiênico sanitário bem bacana pra gente prevenir essa doença, tá bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta se lavar carne de frango, se tá correto ou não. Porque eu lavo. Ainda ponho um vinagrinho em cima com água quente e tudo. Tá correto ou não? A resposta é não. Por que não, Fabiana? Porque quando a gente lava a carne de frango, a gente pode contaminar toda a nossa cozinha com a salmonela, que é uma possível bactéria que esteja presente, né? Geralmente nas carnes de frango, na galinha, enfim, nos ovos também. Então, a gente evita de lavar as carnes por contaminar todo ali o ambiente da cozinha. Então, de repente, eu tô lá lavando na pia, aí contaminei a pia, aí vou lá, vou lavar minha verdura, já pode ter uma contaminação grusada caso esse frango esteja contaminado por salmonela. Então, é melhor não lavar a carne de frango. Bom dia! Eu consumo ovo de vez em quando. Eu gostaria de saber se antes da gente usar o ovo, a gente tem que lavar? Não! Não devemos lavar os ovos. Por que a gente não deve lavar os ovos? A gente pode lavar, Zinilda, em água corrente, mas a gente não pode aplicar nenhum tipo de produto nesses ovos. Por quê? A casca do nosso ovo, ela é bem porosa. Então, o que acontece com esses ovos nossos aí em casa? Se a gente lava com algum produto químico, tipo um detergente, ou então coloca o de molho no cloro, ou coloca o vinagre, esses produtos, eles podem entrar no ovo e contaminar a nossa gema e a nossa clara. Então, a recomendação é sempre consumir os ovos cozidos, seja ele em forma de omelete, ovo mexido, evitar de consumir um ovo poché, onde a gema esteja um pouco mais molinha, para a gente evitar a salmonelose, que é a doença que pode ser adquirida através do consumo de um alimento contaminado por salmonela. E o que você pode fazer, porque às vezes o ovo vem ali com uma peninha ou com alguma outra sujidade, ela vai em água corrente. Mas lembre-se, nunca aplique nenhum produto de limpeza. Falando em alimentação, olha só o que aconteceu no estado do Pará no primeiro semestre desse ano. O consumo de ovos teve um aumento de 67,51%. 67,51%. Foram 22 milhões e 900 mil ovos consumidos. Em 2019, no primeiro semestre, foram consumidos 13 milhões e 700 mil. O que pode explicar esse aumento aí, segundo a Agência de Defesa Sanitária do estado do Pará, é a própria crise financeira, né, que a gente sabe, mas também as informações que circulam sobre alimentos que ajudam a nossa imunidade quanto ao novo coronavírus. Por lá, a gente sabe que no norte do país o vírus foi bastante severo, né, acometeu muita gente, então pode ser que essa preocupação aí fez inclusive com que o consumo de ovos crescesse bastante naquele estado. E na Índia, o consumo de ovo também teve aumento na mesma proporção. Mas lá, não só por conta do preço mais barato que as carnes, e sim porque houve aquele boato que a gente falou muito aqui, né, que atrapalhou muito as negociações da Índia com outros países e também o consumo interno, de que as carnes poderiam passar para os seres humanos o novo coronavírus. Avicultores que também trabalham com galinhas de postura estão inclusive conseguindo recuperar as perdas nas granjas de corte, que tiveram aí um faturamento diminuído pela metade durante esse ano por conta do novo coronavírus. Agora a gente faz um intervalo e depois eu quero ver as fotos e vídeos que vocês aí postaram com a hashtag Ligados e Integrados. A Nadine do Carmo já está aqui, você sabe, e ela vem contar tudo para a gente. Quero ver, hein? Até já! Ligados e Integrados Ligados e Integrados de volta aqui na tela do Canal Rural para você aproveitar aí na sexta-feira e agora também se ver aqui, né, as fotos e os vídeos postadas com a hashtag, sabe a hashtag, né? Aquele joguinho da velha, Ligados e Integrados, quando você põe isso lá na sua postagem da foto ou do vídeo, vai vir um aviso aqui para a gente e a gente confere e põe aqui na TV você no Conectados e Integrados. Vamos receber a nossa visita, a Nadine do Carmo, que já está aqui. E aí, Pablo! Cumprimentos de pandemia ainda, quando é que vai acabar isso, hein? Ai, Pablo, não vejo a hora. A gente poder dar um abraço, senta aí, fica à vontade, por favor. Setembro chegou, será que o frio acaba? Fica um pouco melhor a nossa vida? Primavera chegando? Porque você não está gostando do inverno aqui de São Paulo, né? Então, a gente já comentou várias vezes, né? A mineira. A pessoa é de Minas, gente. A gente tem um pouco de dificuldade de lidar com esse frio. Conforme vai descendo, né, no Brasil, vai ficando mais para a região sul, a coisa vai apertando. Ainda bem que você tem bastante roupa nova agora da Rural Store. Ah, então, você viu? Hoje eu estou aqui, que às vezes eu passo frio aqui no estúdio também. Hoje eu estou com essa blusa 3 quartos, super bonita. Vamos aproveitar e fazer um jabá rápido? Já está fazendo, vai. Ah, então, ó. Acesse aí, ruralstore.com.br. Lá você encontra várias blusas dessas, da Marques Caramussa, mas também vários produtos da nossa marca, que é a marca Rural. Você já conhece, Pablo? Conheço também, eu já fiz, já usei roupas aqui. Sim, você está, inclusive, no nosso Instagram. Olha, então, vou fazer o jabá do Instagram nosso também. Ruralstore.br, você encontra lá o Pablo recebendo produtos, dando presentes para o pai dele. Ah, gente, a gente que adora ver o Pablo por aqui, é só entrar lá que vai adorar. Ah, vão gostar muito, certo? Vão sim. Mas as roupas realmente são muito bonitas. Então, você fica ótimo nelas. Você é o nosso modelo preferido. Ah, muito obrigada. E o pessoal de casa, também está preferindo o nosso programa? Está participando com a gente? Pablo, cada semana eu me surpreendo o quanto as pessoas estão participando ainda mais do programa. A gente fica, é difícil escolher o que vem para cá. A gente tem pouco tempo. Por mim, eu mostrava tudo, mas a gente precisa fazer uma seleção. Então, vamos lá. Vamos começar? Vamos. Ó, o pessoal já começou com muita alegria para setembro chegar com tudo. Até me acomodo melhor aqui, peraí. Ah, olha lá. Aline Conterato, que é lá de Paraí, no Rio Grande do Sul. O que ela botou? Sábado? Sábado, do jeito que a gente gosta. A Aline é apaixonada pelo trabalho dela, ela é suinocultora e também avicultora. Então, ela volta e meia está sempre postando, marcando a gente e ela é muito alegre, gosta muito no perfil dela, ela compartilha o dia a dia dela. Ela está sempre marcando a gente. E hoje a gente trouxe ela aí de novo. Ela já apareceu por aqui há alguns meses atrás. Legal. E as amigas dela aí, todas comentando. As meninas todas, todas as mulheres da suinocultura, da avicultura, elas são muito ativas e é por isso que é tão legal fazer esse quadro e ver a participação do pessoal. Depois vocês comentam comigo se por acaso quando vocês aparecem aqui vocês ganham mais seguidores. Ah! Eu acho que sim, né? Poxa! Muito legal. Aline, obrigada aí pela sua participação. Obrigado, Aline. Vamos ver um vídeo agora? Agora é o Patrick, Herschel, que também já apareceu por aqui. Ele é estudante de agronomia. lá de Itapiranga, Santa Catarina. E aí ele está contando aí, mais um lote que se inicia. Chegou. Olha lá, eles estão animados, vão correndo. É, eles são agitados, são curiosos. E o Patrick também marca a gente. Ficam mexendo um com o outro o tempo todo. Eles são muito engraçados. Muito, muito. Muito legal, né? Olha que bacana, gente. Está empolgado aí então, né, Patrick? Tem bastante trabalho pela frente. É, vem aí uma longa jornada, né? Ótimo. E aí, Pablo, o que eu queria te perguntar é se você está acompanhando também no nosso Instagram a participação do... Tá. Se você está acompanhando no nosso Instagram os vídeos que a galera está compartilhando do desenvolvimento dos pintinhos. Ah, sim. Eu cheguei a compartilhar com você, né? Vamos mostrar o do Jefferson? O Jefferson Borcolesco é lá de Jacutinga, Rio Grande do Sul. E olha que legal. Que legal, né? Ele fez um vídeo... Não, é impressionante. Olha só, é muito rápido. Sim. No quarto dia, no quinto dia, ele já tem o pescoço. E eu achei legal porque ele vai mostrando, né? Olha, no oitavo dia já não é mais pintinho. Olha só. Está vendo como já é um franguinho? E a gente consegue ver a cramatura embaixo. Ele vai colocando e vai se transformando. Eu achei muito legal esse vídeo. Olha só, já tem cara de galinha, já não tem mais cara de pintinho. Não tem. Com poucos dias. 500 gramas já. Décimo quinto. Décimo sexto. Agora que realmente começa a ter pena. Está vendo asas ali? É pena mesmo, não é mais penugem. E aí já está virando um griller, né? Aham. Olha aí, ó. Já, já. Chegando aí, ó. Que legal, né? Décimo. E aí chegando aí, ó. Já num quilo. Em gramas. Aham. Aham. Agora já está com bastante pena ali na asa, ó. Tem até bem pontudas assim. E eu queria que ele tivesse feito o vídeo até os 42, né? Quase os 45. Ia ser muito legal para a gente acompanhar. Então, Jefferson. Então, ó, já fica essa dica aí para você. Faz um para nós aí com todo o processo. A gente vai adorar compartilhar aqui. Se ele tiver... Tem essa paciência, Jefferson, por nós, que a gente achou legal. Vai ser muito legal se você compartilhar isso aí com a gente. A próxima foto agora é da Aline Dallagnese, que é lá de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Aham. A Aline, ela é também veterinária e ela aí está compartilhando, ó. Comedouro Margarida, sendo a inspiração para iniciar um mês de trabalho cheio de energia. Ó, e alguém já comentou ali para ela que legal, ó. Oi, você me inspira. Beijos. Legal isso, hein? Muito bom. Obrigada, viu, Aline? Obrigada mesmo pela sua participação. E que bom que está todo mundo com esse pique para começar setembro, que setembro promete. Vai ser um excelente mês. Não, tomara, né? Eu acho que está todo mundo muito cansado já de pandemia e tudo mais. Acho que até o tempo agora, tomara, né? Abrindo mais sol, mais claridade. Acho que o pessoal, né? Fica mais animado mesmo, né? Tomara. Sim, sim. Ó, e também tem os stories. O pessoal compartilha tanto no feed e marca a nossa hashtag, mas também nos stories eles marcam a gente e a gente todo dia está repostando a galera. Então, quer aparecer no nosso Instagram? Mostra aí a sua lida, o seu dia a dia na granja que a gente vai adorar compartilhar. Vamos ver agora o story aqui da Aline. Aline Binotto, que também é veterinária, lá de Trindade do Sul, Rio Grande do Sul. E aí ela está ali, ó, Granja Mesarila, Trindade do Sul, hashtag Ligados Integrados. Ah, fico muito orgulhoso. Que ela botou o nome ali da propriedade, da cidade e a gente, né? A gente ali incluso. E agora a Natália Tessaro, que é de IP também, em Rio Grande do Sul. E a Natália compartilha direto também o dia a dia dela com a gente. É aquele momento soninho da tarde. Comeram bastante. Não sabia que eles tinham esse momento. Não são só os bebês. É, eu não tinha reparado que os porcos também têm esse momento do descanso da tarde. É um tema de matéria, né, Pablo? Pois é. Podemos aí. Vamos perguntar pra Natália, vamos entrevistar ela. Será que é importante pra eles? Pode ser, né? Um descanso e tal. Legal, né? Acho que ela está treinando eles. Sabe? Igual a mãe treina os filhos. Ah, que daí ela pode ficar um pouco sossegada. É, que ela vai fazer outras coisas. Agora é o momento do soninho. É, né? Tem uma musiquinha leve ali na granja, né? Tudo já fica mais calmo. Ai, ó. E agora o story do Fernando Felicete que é veterinário e compartilhou aí com a gente também o... Ele está mostrando que ele está numa incubadora. Ele está mostrando atrás a empresa e tal. Compartilhando o dia a dia dele. Todo orgulhoso do trabalho. Tá certo. Obrigadão por incluir a gente aí no teu dia a dia. É, bom demais. E, Pablo? Faz tempo que a gente não mostra os nossos memes, né? Tem um tempão aqui que a gente não compartilha. Conforme o pessoal vai mandando, né? Sim. E também a gente tem tempo. É. Olha esse aqui que eu trouxe hoje pra gente ver. Com as ovelhas. Gente, ó. Pensa na coluna do ser humano. Esse aí... Mas ele tem uma recuperação muito rápida. Vai de novo. Com apenas poucos segundos ele já está totalmente recuperado e saiu andando. Ele foi surpreendido. Ele estava bem tranquilo, né? Olha só. De boa, cuidando. Ele achou que era dono do lugar, né? É. Peraí, não pede nem licença pra moça ali. Ó, aí pronto. Do nada. Saia daqui porque nós estamos no momento nosso. Sim. Sai daqui, exatamente. Eu acho que essa cor vermelha. É, pode ser também que chamou atenção. Não sei, né? Tem umas histórias assim, não sei se é real. A gente pode ver isso no nosso quadro focinho de porco na tomada. Quem sabe ver se realmente é real que os animais não gostam de cores vibrantes. Não sei. Então, bom. E agora, mais uma aí. Olha só. Pra ver se você já viu essa... Gente do céu. Eu nunca vi isso, não. Um ganso se aproveitando. E está tomando mesmo. Olha só como pinga leite ali. Olha lá. Gente, nem... Nem... Jesus, amado. Nem leite. Gente. E o bezerro do lado não compete. Sim. Ele não é filho único. Ele sabe dividir. Não é egoísta. Tipo, de boa. Se você passa o dia inteiro comigo, irmão. Por que não também tomar um leitinho? Vamos dividir. Não é? Será que ele curtiu? Ah, bom demais. Quem não gosta do leitinho? Bom demais. Ai, ai. Ó, esses foram os memes que a gente preparou pra hoje. E agora a gente quer compartilhar um pouquinho. Toda vez que acaba o mês, a gente compartilha as matérias que mais foram acessadas no nosso site. Se você entrar aí, canalrural.com.br barra ligados e integrados, você vai ver todas as nossas notícias, né? Que a gente tá postando lá diariamente. E aí, a gente trouxe hoje o nosso top 3. Ah, fico curioso pra saber qual... O que o pessoal mais tá querendo saber. Ah, e repetiram algumas do ano passado... Ah, é? Do mês passado. Continuam bem acessadas, então. Sim, continuam bem acessadas. Então, a terceira, em terceiro lugar, a gente tem essa matéria aqui, que é... Sem bactérias e fungos, cama do aviário deve ser trocada uma vez por ano. Mesmo sem, né? Ah, o que é uma dica bem técnica, né? É... Todos esses assuntos de cama realmente sempre vão bem. A galera gosta muito de saber as dicas... E como fazer direito, né? É fundamental pro sucesso do lote, né? Sim. Nossa, é imprescindível. A gente que acompanha as matérias... É, acho que é uma das situações mais importantes mesmo. Conforto do animal, né? A questão de sanidade. Mexe com tudo. Isso. É. Ó, vamos ver a segunda, então? Vamos lá. Segunda matéria mais acessada do site do mês de setembro foi uma que repetiu do mês passado, que é Perus. Veja como prevenir as doenças exclusivas e também as que são comuns aos frangos. Que é... Eu acho bem curioso isso, porque a gente não tem tanto produtor de peru no Brasil. E mesmo assim, olha só. Eu acho que talvez pode ser tanto por um fator de curiosidade, mas a gente já noticiou aqui que é um mercado em expansão. Quem sabe a galera aí já não tá pensando em abrir mais granjas nesse mercado de peru. Tomara, tomara. A gente gostaria muito, né? E tragam aí dúvidas que vocês têm sobre, tem mais, né? Pode mandar pra gente. Vamos lá. E, em primeiro lugar, a matéria mais acessada do site no mês de setembro foi, essa já é nova, um novo ciclo. Veja como preparar o galpão pra chegada dos pintinhos. Ah, muito legal. E a gente fez uma matéria bem completa dentro desse assunto. Eu acho que foi bem interessante pra galera que viu, que leu. Tá certo, então. E o nosso site continua recheado lá, viu, gente? Vocês podem acessar muito mais. Isso, é só entrar aí no seu celular agora. canalrural.com.br barra ligados integrados. Você vê todas as nossas notícias. Olha ali a matéria de capa, ó. Manejo no inverno. Esfriou na granja. Veja como proteger as aves quando a temperatura cai. E isso é tão legal porque nos stories que a gente compartilha diariamente é muito interessante ver como o pessoal se previne em relação ao tempo. Então, tá todo o tempo eles mostrando o termômetro, eles conferindo, tendo esses cuidados aí no manejo. Olha, eu fico muito orgulhoso, viu, gente? Tá aí, ó. Essas nossas reportagens aí, elas tratam de temas muito específicos pra vocês, né? Ó, veja pontos críticos nas fases de maternidade e creche com os leitões. Olha a próxima ali sobre nutrição. A gente sempre gosta de falar muito sobre isso, né? Como que a ração, o que a ração deve ter aí, né? Todos os elementos que ela precisa ter pro animal ter todos os nutrientes e engordar bem como a gente gosta e ele também, né? Muito legal. Ah, aproveitando que a gente tá mostrando quais os conteúdos que a gente tem disponível na internet, vamos falar do nosso YouTube. Que lá no YouTube todo mundo pode ver o nosso programa inteiro. Sim, na íntegra. Né? Acessando youtube.com.br barra canal rural BR você encontra também a nossa playlist. E na nossa playlist a gente tem todos os nossos conteúdos e é muito bacana, você pode comentar lá das sugestões de pauta. A gente tá sempre acompanhando e é bem legal acompanhar também as matérias que vão melhor. E geralmente elas acompanham os acessos do site. Então quando um assunto bomba muito... Sim, podem comentar lá. Minha mãe tá sempre comentando. Eu amo a sua mãe. Pois é, né? Ela é ótima. Ela é muito participativa. Dona Rosângela. Dona Rosângela é a nossa... Eu adoro ela. Ela é ótima. Então tá bom. Muito obrigado Nadine por ter vindo. Obrigada a eu. Espero ver mais vezes. Ah, com certeza. E também vejam a Nadine na Rural História em todos os dias aqui pelo canal Rural. Isso. Obrigada gente. Até. Tchau. Até. Bom fim de semana. Ligados e Integrados Realização Canal Rural Oferecimento Seara A qualidade vai te surpreender